Questão 1. Visa reduzir o risco sistêmico. A. TED. B. DOC. C. SPB. Sistema de Pagamentos Brasileiro. E D. Que é o Conselho Monetário Nacional. Primeiro, vamos eliminar aqui o que está muito fora, que é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional não tem o objetivo de reduzir o risco sistêmico. Sobrando aqui TED, DOC e SPB. O Sistema de Pagamentos Brasileiro foi criado com essa finalidade. Então, a finalidade do SPB é reduzir o risco sistêmico. Como assim, Fábio? Seguinte, ele criou mecanismos ou aprimorou mecanismos como a TED, que é a transferência eletrônica disponível. Se você quer mandar dinheiro de um banco para o outro, é muito fácil via TED. Via DOC, para valores menores, você conseguiria fazer DOC. Então, A e B, TED e DOC estão dentro do SPB. Mas quem reduz o risco sistêmico, isso é, quando você manda o recurso da sua conta do Bradesco, por exemplo, para a conta do Itaú, é esse sistema que vai conectar e vai mandar na hora esse recurso. Imagina, se o Bradesco manda, o Itaú fala que não recebeu e o Bradesco fala que enviou. É um risco sistêmico muito grande. Então, a resposta aqui é visa reduzir o risco sistêmico. Alternativa C, SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro.